Se você acabou de entrar na faculdade de Direito, talvez você ainda não saiba, mas logo logo a sua instante vai estar lotada de livros que vão além daqueles que você já tem. E esses novos livros vão ser de Direito, e você vai ver comigo hoje quais deles vão ser essenciais para a sua graduação. Existem basicamente dois tipos de livro que a gente vai encontrar na faculdade de Direito. O primeiro deles é a doutrina, e o segundo é a legislação seca. A doutrina basicamente é do livro que é feito por um jurista, que vai tecer algum tipo de comentário a respeito de algum tema ou tese do Direito. A legislação seca, por sua vez, é o contrário disso. É todo aquele conteúdo que contém somente a lei, e não tem nenhum comentário, contextualização ou explicação a respeito disso. É o Código Civil, a Constituição, o Código Penal, e algumas leis esparsas que a gente costuma encontrar no compilado que é o Wadimek, que a gente sabe que é a Bíblia de todo estudante de Direito. Tá, mas você vai me perguntar agora, quais livros você precisa ter para uma graduação completa? A minha recomendação é que primeiro você pergunte ao seu professor qual a bibliografia que ele te recomenda. Eles costumam ter uma visão mais ampla do curso, do que pode cair na prova, e isso pode te ajudar muito. Mas, além disso, há alguns outros livros que a gente entende como essenciais, não só para o Direito, mas para a vida. Então, a gente montou uma listinha com oito livros que vão te ajudar muito na graduação. A gente vai deixar o link aqui embaixo para facilitar, indicando todos os livros que a gente vai citar aqui, beleza? Minha primeira dica pode parecer muito óbvio, mas é o Wadimek. É nele que contém toda aquela legislação seca que eu mencionei anteriormente. O mais indicado para você que está no começo da faculdade e não vai testar a OAB ainda, é o Wadimek com o tradicional. É um compilado com todas as leis do Ordenamento Jurídico Brasileiro. Ele vai te ajudar bastante em todas as provas do curso. A gente já falou bastante dele aqui no canal. Você vai encontrar todos os vídeos que a gente fez aqui, aqui na descrição. A minha segunda dica é a coleção Direito Civil Brasileiro, do Carlos Roberto Gonçalves. Ela é feita em sete volumes e passa por todos os pontos do Código Civil que você vai estudar ao longo da graduação. Ela é muito recomendada pelos professores, vai te ajudar bastante nas provas. Mas você vai me perguntar agora, sete volumes? Eu preciso comprar tudo isso de uma vez só? Não, você pode comprar aos pouquinhos, à medida que você for estudando e conhecendo cada um deles ao longo dos semestres. A minha terceira dica é o livro Introdução ao Estudo do Direito, Humanismo, Democracia e Justiça. Esse livro, do Eduardo Bittar, é basicamente um consenso entre todos os professores, que é uma obra fundamental para todo estudante de direito. Ele tem uma linguagem muito objetiva, pensando justamente no calor de direito, que acabou de entrar na faculdade e ainda não entende muito bem em juridiquês. Ou seja, ele vai servir como referência para todo o curso de direito e, consequentemente, para sua vida profissional. A minha outra dica é Direito Penal, volume 1, do André Estefan. Esse livro é dividido em três volumes. O primeiro volume é a parte geral, que vai te ajudar bastante, porque ele é direcionado ao estudante do comecinho do curso. E o volume 2 e 3 fala mais a parte especial, que você vai usar ao decorrer da graduação. E justamente por isso, por ser voltado para você calouro e ter uma linguagem muito objetiva, e ter uma diagramação especial com cores, que vai te ajudar bastante a entender toda a matéria e conteúdo do livro. A minha próxima dica é Coleção Sinopsis Jurídicas. Ela foi feita basicamente para ajudar todo estudante de direito desesperado na época de prova, que não sabe por onde começar a estudar. O objetivo dela é trazer todos os conteúdos jurídicos fundamentais, numa linguagem e abordagem mais simplificada, de maneira a te ajudar a tirar todas as dúvidas antes da prova. São 35 volumes, mas nesse comecinho de faculdade, eu te gostaria de ressaltar que o volume 34, que é o livro português jurídico do professor e doutor Eduardo Sabag, vai te ajudar bastante a entender o famoso juridiquês que a gente tanto fala. Nele, você vai encontrar revisão gramatical completa, redação forense e até uma ajudinha a fazer uma petição inicial. Eu usei muito durante a faculdade e recomendo bastante. Eu também não posso deixar de te recomendar o livro que vai dar toda a sustentação das disciplinas processuais do direito. É o livro Teoria Geral do Processo, dos autores Renan Tamay e José Maria T. Scheiner. Esse livro tem uma linguagem muito didática e bem organizadinha, fundamental para você aprender os processos no direito brasileiro. Isso é muito importante porque algumas faculdades já inserem a matéria de processo civil no segundo semestre do curso. E a partir dela, você vai ter processo penal, processo de trabalho e dentre outros. E você vai encontrar nesse livro uma única base para todos esses tipos de processo. O diferencial desse livro é que ele tem um QR Code, que vai te dar acesso a um conteúdo complementar multimídia. Para fechar, eu vou te indicar uma coleção que vai ser ótima para revisão de prova. É a coleção esquematizada. Nesse comecinho, eu vou te indicar duas obras. A primeira delas é o Direito Constitucional Esquematizado, do Pedro Lenza. E a segunda é o Direito Civil Esquematizado, do Carlos Roberto Gonçalves. Ambas as obras te ajudam muito a entender conceitos iniciais de cada uma dessas disciplinas. Eles vêm com uma abordagem esquematizada, grifada, que facilita muito a absorção do conteúdo. Eu poderia ficar aqui um tempão falando de dicas e livros que eu acho que vão fazer a diferença no curso de Direito. Mas eu também quero ouvir de você. Comenta aqui embaixo quais obras você pretende comprar ou já comprou. A gente vai deixar aqui na descrição todos os links de todos os livros que eu falei aqui. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal e acompanhar a gente nas redes. A gente está postando muito conteúdo legal para todo estudante de Direito. Um beijo e até mais.